Tem que tomar muito cuidado com isso que eu vou te mostrar Um ônibus, ó Verticulado Só toma cuidado com isso, pelo amor de Deus Lindo Cuidado pra não cair Cara, se você não sabe Onde fica uma das ruas mais visitadas No outono Aqui em Curitiba, fica até o final desse vídeo Que eu vou te apresentar Decidi estacionar o carro pra te mostrar Aqui dessa ponte Pra onde ela vai lá E aqui também Olha tanta gente lá Você pode me ver lá Galera, tudo tirando fotos Olha que lindo Galera, olha que vibe gostosa A galera tirando foto Olha lá, ó, também Olha que da hora, velho E aí? Comenta se você tá gostando Olha que legal Só tem que tomar cuidado Com o verticulado Com o ônibus, né? Agora tem uma visão mais ampla Que legal Sem dúvidas uma das ruas mais lindas De Curitiba Olha como que é essa folha Eu falo que É bem parecido com Um, dois e vai O símbolo do Canadá, né? É bem parecido Pra galera que quer vir Conhecer esse lugar maravilhoso Gente É incrível, literalmente Galera, vem tirar foto Fazer ensaio Do casamento É muito legal 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 Deu certo? Não, nem vendo Não, nem vendo Não, nem vendo E a galera Tudo alegre Ele tirando foto Mais kuin o ônibus Que legal Que legal A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA